Música Olá, meu nome é Fausto, sou professor de matemática e eu resolverei agora a questão 139 da prova de 2018 do Enem, Caderno Amarelo. Ao enunciar, o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. Importante, mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A, e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC mede 170 graus. Ângulo BAC, perceba, B, A, C. É esse ângulo aqui, 170 graus. Ótimo. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C. No momento em que o remador está nessa posição, é... Bom, nós temos aqui um triângulo isósceles. Por que nós podemos afirmar que o triângulo é isósceles? Porque ele disse lá no início do enunciado que os remos têm o mesmo tamanho. Então, a gente pode ilustrar da seguinte maneira. Aqui nós temos o ponto A, o ângulo de 170 graus, e esses tracinhos aqui indicam que os remos possuem o mesmo tamanho. Ao fechar aqui o triângulo, a gente vai conseguir um triângulo que é isósceles, ou seja, aquele triângulo possui dois lados congruentes, e ele é o obtusângulo. O que é isso? Um dos seus ângulos é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Portanto, a alternativa que contempla o obtusângulo e isósceles é a letra E. Gabarito, letra E.